Salve, salve, galerinha! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, bom dia! Boa noite, galera! Tudo bem com vocês, galerinha? Conosco também, tudo bem, graças a Deus, pessoal! Estamos nos aproximando aí do perímetro urbano da cidade de Morungaba, pessoal! Interior do estado de São Paulo! Levar os senhores pra acompanhar conosco aí, galera! Mais um pequeno trecho aí das nossas andanças pelo país, pessoal! A pressa, ó, o idiota! Viu? Viu como o cara é um imbecil, cara? Viu a marca, viu? Como que tem nego idiota nesse mundo, velho? O cara, além de causar um acidente aí ainda... Corre o risco de... Acabar com a vida de inocentes aí... É isso aí, galerinha! Vamos ter atenção no trânsito, pessoal! Vamos ter atenção redobrada aí, galera! Os imprudentes são demais! Os imbecil, né? Porque um cara desse aí pra mim é um idiota! Um imbecil! Um cara que força a ultrapassagem desse jeito aí, ó! Mas vamos lá, galerinha! Vamos levar os senhores aí pra... Pra acompanhar conosco, hein! Nossa chegada e a passagem... Pelo perímetro urbano aí da cidade de Morungaba, galera! Interior do estado de São Paulo, pessoal! Morungaba fica aqui entre a cidade de Amparo, né, galera? E a cidade de Itatiba, pessoal! Região aí de... Dragança Paulista, né? Itatiba, Amparo... Uma cidadezinha bem bacana, Morungaba, viu? Essa rodovia aqui, ali pra trás... Ali onde a gente já passou... Mas eu acabei não gravando... Tem muitas curvas ali, galera! Pessoal de moto aí, vem... Vem aí no final de semana aí, pra... Poder usufruir dessas curvas aí, né? Isso aí, galerinha! Estamos adentrando aí ao perímetro urbano da cidade de Morungaba, pessoal! Circuito das frutas, galera! Bem-vindo a Morungaba! Vamos lá, vamos passar... A cidade de Morungaba aí, galerinha! Lá em cima, lá depois do... Lá em cima, lá depois do... Do túnel de bambu, né? A gente dá uma paradinha lá pra fazer uma foto lá, galera! Hoje é... Quinta... Quinta... Quinta-feira, pessoal! Dia 10... De março de 2022, galerinha! Precisamente, 12 horas e 37 minutos! Meio-dia e 37! Ontem foi o dia de dar uma geralzinha na moto, né, galera? Fazer uma preventiva aí! Lavagem, lubrificagem geral! Troquei os cabos aí, né? De acelerador A e B! Troquei os cabos de embreagem! Onde foi o dia aí de... Fazer aquele check-up na motoca aí, né, galera? Cheguei de Goiás aí, recentemente! Ainda não tinha feito... Uma revisão aí! Só vai ficar a regulagem de válvula que eu vou deixar pra depois, né? Esperar dar... 12 mil km, tranquilo! Aí eu faço a regulagem de válvula dela aí! Morungaba! Tá quente, galerinha! Tá quente pra caramba! Tá ruim de chover em março aqui no estado de São Paulo, viu? Pelo menos na nossa região aqui tá ruim! Vamos ver agora, né? Mais pro... Pro final do mês aí, como é que vai ficar... Perímetro urbano da cidade de Morungaba, galerinha! Os semáforos aí estão desligados, não sei se é assim mesmo... Seis e vinte e oito combustível! Seis e vinte e oito combustível! É isso aí, galerinha! Os senhores acompanharam conosco aí, pessoal! Nossa passagem aí pelo perímetro urbano da cidade de Morungaba, galera! Interior do estado de São Paulo, pessoal! Vamos lá, vamos acessar novamente a rodovia aqui, né? E vamos dar... O cara abriu passagem aqui, vamos... Vamos dar sequência no vídeo aí, galera! Deixamos aí a cidade de Morungaba, galera! O perímetro urbano da cidade de Morungaba! Estamos acessando aqui a SP360, galerinha! Vamos seguir aí... Vamos seguir com o destino aí a Dom Pedro, né? A rodovia Dom Pedro! Ali na cidade de Itatiba, galera! Um pouco mais aí de quinze quilômetros! Que eu com uns dezessete, dezoito km... De Morungaba até ali a cidade de Itatiba, galerinha! Daqui a pouquinho a gente vai estar chegando aí na região do... Do túnel de bambu aí, né, galera? É um lugarzinho muito bonito! Lugarzinho bacana aqui nessa rodovia, viu? Eu vou passar pelo túnel ali... E vou dar uma paradinha lá do outro lado... Olha ele aí, galera! Olha que bacana! Olha que da hora isso aqui, galera! Muito top, ó! Olha! Vou dar uma paradinha aqui, fazer uma foto, galerinha! Daqui a pouquinho a gente dá sequência no vídeo aí, pessoal! Olha! É isso aí, galerinha! Vamos dar sequência no vídeo aí, pessoal! A gente já deu uma paradinha aqui na cidade de Morungaba, né? Na rodovia aqui no túnel de bambu aí... Para fazer uma foto... Vamos dar sequência no vídeo aí, galerinha! Vamos tacar a marcha aí, sentido... Sentido ali a... Rodovia Dom Pedro, né, pessoal? E na cidade de Itatiba ali, né? Vamos lá, vem com a gente aí... Vamos mais um pouquinho aí... Para frente... E a gente finaliza o vídeo aí, galera! Os senhores acompanharam conosco aí, galerinha! A nossa passagem pelo perímetro urbano da cidade de Morungaba, pessoal! Interior do estado de São Paulo! E a gente finaliza o vídeo aí, galera! E aí É isso aí galerinha Vamos finalizar o vídeo por aqui galera Na sequência a gente faz outro vídeo aí Para os senhores estarem acompanhando pessoal Desde já gostaria de agradecer a cada um de vocês galerinha Que tem feito parte conosco aí Do nosso canal Nos ajudando aí galera, fortalecendo Divulgando, curtindo, compartilhando, comentando Juntos somos mais fortes galera Devagarinho a gente está crescendo E o canal está tomando corpo aí galerinha Canal simples né Conteúdo simples Esse conteúdo aí feito de coração Para todos os senhores aí Os senhores acompanharam conosco nesse vídeo galera A nossa passagem pelo perímetro urbano da cidade de Morungaba galerinha Interior do estado de São Paulo Foi um prazer tê-los conosco pessoal Isso aí galerinha Forte abraço a todos galera Gratidão galerinha Gratidão Gratidão E aí Vamos lá. Vamos lá.